E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bisseguem e bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu troco pra vocês um vídeo bem curto pra gente falar sobre a nova atualização que saiu ontem, 2.4.2 do eFootball 2023, né rapaziada? Eu a princípio não trairia um vídeo sobre essa atualização, já já vou explicar pra vocês o porquê, mas muitas pessoas me pediram pra eu trazer o vídeo, fazer uma análise breve sobre o que teve de bom nessa atualização que a economia liberou ontem, né cara? Então vamos entender melhor aqui nesse vídeo, basicamente o que que rolou nessa atualização que a economia disponibilizou para todas as plataformas. Então lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, pra não perder mais nenhuma informação de futebol, de EA e F64, de UFR, de gols, você vai conferir todas elas aqui no canal, fechou? Então se inscreve aqui, ativa o sininho pra não perder nada e vamos que vamos, né rapaziada? Porque ontem, quinta-feira, hoje é sexta, né cara? O vídeo tá um pouco atrasado, porque como eu falei pra vocês, eu não traria vídeo sobre esse assunto. Eu tinha um planejamento de trazer, só que depois que eu vi, cara, eu tinha decidido por não trazer, né cara? Mas ontem saiu a atualização 2.4.2, pra todas as plataformas, atualização gratuita do eFootball 2023. E é, e a gente até imaginava que não fosse sair grande coisa, visando que a economia já estava preparando uma grande atualização para o dia 3 de abril, ou seja, para o próximo mês. Para cerca daqui a 2, 3 semanas, né cara? Então a gente já tinha na nossa ideia que não sairia grandes coisas nessa atualização 2.4.2. Mas depois que ela saiu, eu fiquei me perguntando ainda mais, mas pra que que ela serviu, tá ligado? Pra que que ela serviu? Saiu algumas coisas sim, também não vou falar que foi uma atualização só pra ocupar espaço do seu HD, pra ocupar espaço da sua memória. Mas sim, de fato, não é uma atualização que faça grande modificação. É capaz de você ter atualizado o seu jogo ontem, tá jogando e nem ter percebido que saiu essa atualização, tá ligado? Deve estar falando, mas que atualização? Porque sim, saiu uma atualização, tá rapaziada? Eu vou primeiro mostrar pra vocês a nota oficial e a gente comenta sobre o que que a Konami disse que veio com essa atualização, porque é a maioria das coisas que a gente não consegue perceber, tá? Então é importante a gente ver a nota oficial da Konami, porque se a gente for pra perceber uma hora ou outra, talvez a gente percebe, né cara? Porque foram modificações bem pequenas que diz a propósito de gameplay, né cara? Vocês estão com a nota oficial deles aí na tela, uma nova atualização 2.4.2 está disponível. E de cara temos as principais novidades que pra mim são a adição das duas novas ligas, né cara? Duas novas entre aspas, porque a gente já tinha a notícia que elas sairiam há um bom tempo já, né cara? Só que não tinha saído, só isso, não tinham saído. Mas agora sim a Konami disponibilizou elas, sendo a primeira e segunda divisão da Liga Japonesa e também a Liga Mexicana, né cara? Agora vocês tem elas disponíveis tanto nos modos offline quanto nos modos online, né rapaziada? Então é bem legal. Temos sim a disponibilização dessas ligas que já estavam confirmadas, que até então não é nada de novo, porque eu já tinha notificado pra vocês que iria sair, mas demorou um pouco, né cara? Demorou um pouco, mas agora sim a Konami fez a inclusão delas, fez a inclusão de ambas as ligas. É claro, pra falar pra vocês, é a possibilidade de em breve a Konami anunciar alguma nova liga, principalmente na E3, né cara? Mas aí teremos que esperar um pouco mais para tudo isso estar acontecendo, né velho? Por enquanto o que temos até então são as ligas que a gente já sabia que iria sair desde o lançamento do EFUTO 2022, né cara? Agora sim a Konami aproveitou essa possibilidade dessa atualização pra também não falar que não colocou nada, é completar um pouco mais o cartel de novas ligas que temos presentes no jogo, tá rapaziada? E aí abaixo vocês estão vendo falando um pouco sobre uniformes, que colocaram alguns novos uniformes, tá? Não consegui localizar quais deles, pelo menos do Brasil, se chegou algum, vocês me falem aqui nos comentários, que eu complemento em um próximo vídeo, tá rapaziada? Mas ali falam que chegaram algumas bolas, e vocês vão ver já entre parênteses dos lados, que sim, todas elas foram destinadas para os modos online, né cara? Como bolas, placas de publicidade novas, né cara? E também os coletes de equipe do estádio, o colete provavelmente dos jogadores que ficam aquecendo no banco de reservas, né cara? Que foram sim colocados exclusivamente para os modos online. Abaixo vocês estão vendo que temos algumas correções gerais aplicadas para mitigar ou eliminar os erros exibidos abaixo. Ou seja, tivemos algumas correções na jogabilidade, que vocês podem pausar o vídeo pra vocês verem, mas mencionando rapidamente que vocês jogaram online, a partida poderia ser interrompida em uma disputa de pênaltis, e resultando na anulação da partida. Também vocês falam na cena de replay, automático durante uma partida os jogadores também poderiam ser exibidos caídos. Então simplesmente bugs bizarros, tá ligado? Que não acontecia com todo mundo, particularmente não aconteceu nenhum desses comigo, tá? Mas se aconteceu com você, você pode ficar tranquilo que não vai acontecer mais. Ou se poderia acontecer, já não vai acontecer mais porque a Konami com essa atualização melhorou todos esses pontos. Há quem diga também que essa atualização colocou algumas melhorias na jogabilidade, tá? Eu não sei, eu joguei uma ou duas partidas depois dessa atualização, não percebi nada de muito diferente. Eu quero saber a opinião de você que jogou depois dessa atualização, se você percebeu alguma coisa nova, né cara? Se você percebeu alguma melhoria, alguma novidade na jogabilidade, eu particularmente não achei nada diferente. Eu vejo essas pessoas mais relatando que foram melhorados os servidores. Agora tá mais rápido pra achar usuário, as partidas tão dando menos lag. As minhas partidas não costumavam dar muito lag, por isso que eu não percebi isso. Mas se você percebeu também, deixa aqui nos comentários, tá? Agora quanto a melhoria na jogabilidade, pelo que eu vi algumas opiniões de outras pessoas que também testaram, eles têm a mesma opinião da minha. Jogaram algumas partidas e não perceberam nada muito grande. Se você percebeu, deixa aqui nos comentários. Com certeza eu vou dar aquela curtida pra destacar, para as demais pessoas também ficarem cientes dessas melhorias, que eu particularmente não percebi, né cara? Mas basicamente o vídeo foi esse, tá rapaziada? Foram essas melhorias, não teve nada muito grande nessa atualização. Como já era de se esperar, a atualização grande mesmo está prometida para o mês que vem. Então a marca é na sua agenda. Dia 13 de abril deve estar chegando essa grande atualização que foi prometida pra Konami. Ainda não sabemos o que vai chegar basicamente. Mas assim que nós tivermos acesso às informações, eu trago pra vocês em um vídeo futuro, fechou? Tudo por aqui rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e falou! Tchau! Tchau! Tchau!